Esse é o capso e nós vamos falar da moça chamada Mia Dio, que clonou a voz do namorado e descobriu a traição dele ligando para um amigo dele. Olha que coisa isso daqui, hein? O pessoal tem que prestar atenção nisso daí. Vamos entender o que aconteceu aqui e, afinal, alguém desrespeitou a ética libertária nessa história? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ex-amigo do Cranbeck e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que a moça já era muito conhecida no TikTok e ela decidiu fazer um esquema, né? O namorado dela, imagino que agora ex-namorado dela, tinha ido numa festa e disse pra ela que não fez nada de errado, que só foi na festa com os amigos e foi embora e coisa e tal, e ela estava desconfiada de que ele tivesse traído ela nessa festa, mas não sabia, né? Perguntou pra ele e ele falou que não. Perguntou pro amigo e o amigo falou que não. Então, como saber o que aconteceu realmente, se realmente o cara traiu ela na festa, né? Ela se deu o trabalho, cara, vou te falar um negócio, né? A mulher gosta muito de saber dessas coisas, impressionante mesmo. Ela treinou uma inteligência artificial pra clonar a voz do namorado, de forma que ela pudesse falar, ela fazia as perguntas e saia no telefone lá com a voz do namorado dela. E daí ela, aqui ó, eu vou clonar a voz do meu namorado, ligar para o melhor amigo dele e descobrir se ele mentiu pra mim sobre o que estava fazendo ontem à noite. Meu namorado tá agindo de um jeito muito estranho. Eu abri o software de clonagem, transferi mensagens de voz que ele havia deixado, digitei um script que eu queria que ele dissesse ao amigo dele, e aí tá o projeto, né? Então ela explicou isso daí, ela fez o script lá. Então ela foi, ligou pro amigo e... Falou com ele e o amigo acabou entregando, por quê? Porque achou que estava falando com ele. Parece que, olha só, vamos entender o que ela falou aqui, ó. Vamos ouvir aqui. Caramba, a voz falando pro amigo que ele se sente mal da noite e não lembra o que aconteceu ontem à noite, né? Ou seja, aí ele falou que estava na casa do cara lá, o cara, o amigo dele, falou, não, pô, por que você me botou nessa e coisa e tal. Enfim, pegou o cara, né? Então, olha a dica aí. A mulher fica chateada e coisa e tal, né? Lógico, deve ter terminado com o namorado dela, arrumou alguma confusão com o namorado dela qualquer. E aquele negócio, dá pra fazer isso com inteligência artificial? É lógico que dá, não tem muito como evitar esse tipo de coisa, né? Ela deu sorte que o rapaz não percebeu que a frase estava meio mecânica ali, né? O amigo podia ser mais esperto nessa coisa aí, mas às vezes também não dá pra saber exatamente, né? Enfim, tem que tomar cuidado com vozes e aí o pessoal usa isso pra golpe também. Tá falando aqui do golpe do pessoal que pede socorro e coisa e tal. Bom, qual que é a questão aqui, né? O rapaz, o namorado, feriu alguma coisa aqui no PNA? Feriu o PNA em algum momento? Feriu a ética libertária em algum momento? Não sei. Depende de como é que era o acordo de namoro dele com a moça. Se era um acordo de exclusividade, então sim, né? Ele tinha se comprometido com ela. É um contrato o namoro também. Então se havia esse contrato entre eles de exclusividade, ele beijou a garota. Então ele tá errado. Nesse ponto não tem o que dizer. Agora, a grande questão é, ela também tá errada ao tentar falsear a voz dele e enganar o amigo e coisa e tal, né? Não sei. Não sei dizer sinceramente se tá ou não tá. Como eu falei pra vocês, na ética libertária não existe direito à imagem ou direito à voz ou esse tipo de coisa. Se a pessoa enganou a sua voz ou copiou a sua voz, é direito dela fazer isso. A questão só é, ela enganou o amigo dele usando a voz dele. Então talvez aí tenha alguma fraude nessa enganação aí. Para isso, só tem a coisa chata de todo relacionamento, né? Infelizmente, parece que realmente teve aí a traição do cara aí, a mulher foi traída pelo cara. Enfim, né? Isso aí é normal. Todo relacionamento tem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.